Onde buscar as Community Colleges? Onde eu busquei as Community Colleges e eu achei uma parada muito maneira, que é um Community College Finder. Tem a American Association of Community College, que foi onde eu achei esse Community College Finder. E ele mostra os estados, ele mostra as Community Colleges, ele mostra o site, ele mostra às vezes até um perfilzinho, tipo, da faculdade, da Community College. E são Community Colleges associadas a essa associação. E eu achei muito legal, porque é bem mais abrangente, bem mais específicos para Community Colleges. Então, tem esse site. Tem a US News, que foi basicamente também onde eu vim procurando Community College. Se vocês precisarem, Community College US News, vocês conseguem filtrar por estados, acho isso legal. O valor que eu apresento o bicho lá, geralmente não é o nosso, tá? Tanto o residente quanto o não-residente, geralmente não é o nosso. Pode ser que seja o de não-residente, mas geralmente não é. E também tá desatualizado, tá? Esses sites geralmente são bem desatualizados. College Board é desatualizado, Nietzsche é desatualizado, a US News é desatualizada. Mas é bom pra gente ter uma ideia, é importante ter uma ideia e também é como a gente acha o nome das Community Colleges, onde elas são, etc. Já que não é, tipo, igual o Harvard. Se você falar Harvard, todo mundo sabe o que é Harvard. Então, tipo assim, não é uma coisa, tipo, que os Community Colleges não costumam ser famosos. Então, é interessante a gente ter mais de uma opção e também comparar o que cada uma diz sobre as informações. Se eu não me engano, a US News também tem um feedback interessante, porque ela fala, tipo, porcentagem de bolsa, porcentagem de empréstimo, porcentagem de alunos, no caso, que tem isso. E qual é a quantidade, a média de bolsa, qual é a média que eles gastam tendo empréstimos e essas coisas. Então, é muito interessante. Apesar de que a última atualização que eu tinha visto era, tipo, de 2018. Tem o Nietzsche. Nietzsche tem feedbacks, tem algumas coisas, dá pra fazer alguns filtros interessantes. Por exemplo, por major, qual que é mais agradável pra alunos internacionais. E também dá pra ver os feedbacks sobre as faculdades. Leiam o que tá escrito, ao invés de só considerar o C, A, B. Por quê? Porque, igual, a minha competência com a aula de aula não é bem avaliada no Nietzsche. A que eu tô hoje. Inclusive, foi um dos notífos que eu tinha tirado a aula da minha lista. Ela entrou depois de novo na minha lista. Mas por quê? Porque a galera... Aí, eu fui ler, eu fui ler. Eu fui ler, não, eu vou ler. E tava, tipo, ah, tem aula, sei lá, online. Ah, brother, você tá reclamando porque tem aula online e a gente tá no meio da pandemia. E foi, tipo, em 2020. A gente tá no meio da pandemia e você não quer ter aula online. Então, você não quer ter aula. Aí, sei lá, é... Sabe, são umas coisas muito bobas. Eu não vou ficar falando sobre isso, não. Mas são coisas muito bobas. E outra coisa que realmente acontece na minha Comericóloga, mas tava lá como negativo. Pra mim, é positivo. É que eles tratam alunos, tipo, alunos atletas diferentes. Eu sou tratada diferente aqui. E isso é, tipo, eles colocam a gente num certo... Não é um pedalzinho, mas aqui é uma Comericóloga voltada para esporte. Aqui é muito voltada para esporte. Então, eu tenho uma academia só pra mim. Eu tenho uns lugares só pra mim. Eu tenho... Enfim, pra mim não. Pra atleta, desculpa. Pra atleta. E isso é bem bacana. Bem bacana. Pra mim. Mas a pessoa que botou a questão no NIT falou mal. Feiras de faculdades. Ou seja, participei de feiras de faculdades. Tipo, vários eventos da EducationUSA. Foi assim que eles liberam, às vezes, código de cupom pro DET. Eles liberam, às vezes, few waivers. Eles liberam algumas coisas interessantes por e-mail. Eu recebi algumas por e-mail. E também é assim que eu descubro faculdades que eu não conhecia antes. Eu descobri algumas na Califórnia que eu não sabia nem que existia. E eu ainda não tinha achado a American Association of Comedy College pra eu pesquisar. Então, isso me agregou bastante pra eu conversar com as Comedy College. Literalmente, a gente tinha um espaço pra conversar com as Comedy College. E ver o que elas poderiam me agregar. E também o Google. Às vezes, só colocar, tipo, Comedy College no Google ajuda você. Inclusive, foi como eu achei esse site. Mas, assim, pesquisa. Eu uso o Google. O Google é uma ferramenta maravilhosa. E aí O Google é uma ferramenta maravilhosa.